Então, cara, e você, vamos falar do início, até pra rapaziada do TikTok também que te acompanha conhecer mais. Quando você chegou e falou, vou abrir um canal no YouTube, como é que foi isso? Há sete, oito anos atrás. Mano, você, eu acho que eu tenho problema de memórias, consegue lembrar tudo isso? Tipo, eu lembro, mas não parece que não foi faz tanto tempo? Parece que é um negócio que... Tem coisa que a gente vai esquecendo, mano, mas... Não que esquecendo, mas parece que não faz sete anos, mais de sete anos e meio, tá ligado? O seu parece... Ah, mano, a gente perde a noção do tempo. Perde a noção do tempo, é isso. Perde a noção do tempo, quando que deu certo, quando não deu, vira uma coisa só, né? Então, o que aconteceu? Eu jogava futebol profissionalmente na Itália e eu era amigo do Resende. Antes disso, jogando futebol. Ele também jogou na Itália, na Resende. Ele também jogou na Itália, inclusive. E aí, o que aconteceu? Eu voltei de férias pro Brasil. Quando eu voltei de férias pro Brasil, eu fiz um churrasco. De... Voltei e tal. E o Resende pediu pra ir. Eu falei, pô, vamos, vai e tal. E era na época que ele tinha acabado de ter editor, contratar pessoal. E começou a viver um pouco. Porque o Resende sempre... Ele editava os vídeos dele, ele gravava seis, dez vídeos por dia. Postava dez vídeos por dia. E foi na época que ele começou. Ele já tinha ganhado uma boa grana e começou a viver um pouco. Começou a profissionalizar, contratar editor. É, e foi quando eu tava no Brasil. Eu tava no Brasil e só queria festa, porque eu tava de férias. E ele começou a festar. É, começou a festar. Entendeu? Por isso que ele contatou o pessoal. Então ele gravava, gravava. Só que depois a galera cuidava e ele saía com nós. E nós voltou a ter uma amizade muito grande. Eu, ele e o Rossini. Muito grande mesmo. Comecei a ajudar com ele nas gravações durante o dia, porque eu não fazia nada. E à noite a gente saía. E aí, faltando um mês pra eu voltar a tal, que eu ia voltar a jogar. A gente falou. Pô, fica, mano. Vamos criar um canal pra você e tal. Deu sério, mano? Você tem certeza? Só que eu não sabia nada de YouTube, mano. Eu nem sabia se valia a pena ou não. Eu não sabia de ganho. Tipo assim, eu tinha uma noção. Mas eu não sabia quanto o Pedro ganhava. Mas sabia que ele ganhava muita grana. Mas tipo, sabe? Eu não sabia que ia dar certo. Hoje, se eu soubesse o tanto que é difícil o YouTube, voltando atrás, eu não ia ter feito isso. Eu ia ter vontade de jogar bola. Mas era inconsequente. Quis criar o canal. Fiz, falei. Não, então eu vou ficar. E a sorte, mano. Graças a Deus, deu certo, mano. Porque senão eu ia me ferrar, entendeu? Eu não sabia nada. Ó, pra você ter noção. Eu fui ativar monetização. Tipo, já tinha normal. Mas sabe? Colocar a monetização tudo. Depois de seis, sete meses de canal. Porque eu não sabia, mano. Mas aí você... Quando você abriu o canal, você abriu o canal em sociedade, vamos dizer, com o Resende? Em parceria ou não? Era eu. Não. O Resende gravou o primeiro vídeo. Aí ele chegou em mim e conversou e falou, ah, não vai dar pra mim e tal, tudo. Toma conta vocês. Aí ficou só eu e o Rocine. Então o Resende fazia parte do projeto inicial do canal? Eu acho que, na verdade, eu acho que ele só fez isso pra eu ficar. Ele é foda. Porque ele gostava muito de mim na época, entendeu? É a cara dele, mano. Você sabe como que é, mano? Você sabe como que é? É a cara dele fazer isso, mano. É a cara dele falar... Mano, foda-se. Mano, ele gravou o vídeo de um minuto e meio. Olha a apresentação aí. Vê um dia. Ele falando lá, tal, tal, tal. E aí no próximo vídeo, ah, não vai dar. Porque ele tinha muita gravação. Na época ele postava quatro por dia. Tinha publicidade, viagem, blá, blá, blá. Ai. Não, não é a cara do Resende fazer essas paradas, mano. Porque eu sei porque eu fiquei lá morando em Londrina um ano e pouco. E aí tinha vezes que eu falava, mano, preciso voltar pra São Paulo agora. Não deixava, né? Não deixava, cara. Mano, ele não deixava. Não deixava, velho. Ele não deixava ir embora da casa dele nessa época aí. Não deixava. Eu tinha que dormir na casa dele, almoçar lá, se trocar lá, tomar banho lá e gravar lá, ir na balada lá, dormir lá. Tipo, eu ficava duas semanas com a minha mãe. Filho, você não vai vir embora. Daí eu, Pedro, vou embora. Não. Vai ficar aí. Ele não deixa. Ele inventa coisa. Ele inventa coisa. Não tem que fazer isso. Não, mas nós temos que fazer tal coisa. Ele não deixava ir embora. É a cara dele, velho. É a cara do Resende. Mano, eu juro, minha mãe ligava. Falava assim, você não vai vir embora. Você comparava com a minha mãe e tudo. Ele não deixava. Ele falava assim pra mim. Não, seu velho. Você vai ficar aqui no fim de semana, seu velho. Você não vai. Não, não. Tem que fazer não sei o que. Não, não. Eu prometo que a gente vai fazer tal coisa. Você fica. Filha da puta. Aí ele falou, não, vamos fazer um canal. Fica, gente. Faz um canal. Então, na hora ele fez. Só pra você ficar e toca. Só pra ficar e toca. Mas tá louco. Sou muito grato a ele. Sempre falei isso. Sempre vou deixar isso claro. Sou muito grato a ele. Graças a ele, né, mano? Mudou minha vida. Eu tive uma vida aí consagrada no YouTube, rede social, em todas as coisas. Eu sou muito grato. E você não chegou a entrar na agência dele? Mas a gente briga muito. Você briga muito? É que vocês, os dois, são muito temperamentais, vocês dois. Briga muito, mano. Nós brigamos muito. Ah, inclusive eu... Inclusive você tá brigado com ele? Eu não sei se tá, mano. Eu não tô lembrando. Eu acho que não. Você não sabe se tá brigado com ele ou não? É que vira e mexe, nós tá brigado. Aí nós se encontra na balada, bêbado, fica bêbado, não sei o que lá, se ama. Aí ele me abraça. Eu vou mandar um áudio pra ele, vamos ver se ele responde. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Eu entrei na DR, pô, depois. Depois, entendeu? Porque eu já era da NWB, lembra? Ó. Você era da NWB. Ô, Rezendão, eu tô aqui com o Juninho Manela, que a gente tá ao vivo no podcast. Ele não lembra se ele tá brigado atualmente com você ou não. A gente tá brigado ou não, Pedro? Fala aí, que eu não tô lembrando, mano. E aí? Qual coisa liga aqui? Mas é assim, mano, nós já brigamos inúmeras vezes, cê é louco.